Tempo agora de falarmos da 5ª edição do Westway Lab, que tem muitas novidades e que tem crescido e consolidados, exatamente para falarmos sobre este encontro de música nacional e internacional, que temos connosco o diretor artístico, Rui Torrinha, a quem agradece, e também o Walter Lobo, que é artista e que se apresenta também com os Lobos de Barro, já lá vamos, seja bem-vindo, é um gosto de estar aqui também consigo. Ora, de facto, de 11 a 14 de Abril, são muitos aqueles que se vão encontrar, desde artistas, desde especialistas, desde público geral, em Guimarães, certo? É verdade, esta 5ª edição é a mais alargada de sempre, dizer que já desde a semana passada, em residência em Candoso, estão vários artistas internacionais a trabalhar com alguns portugueses, já fui espreitar alguns trabalhos e são surpreendentes. O festival começa amanhã com toda a força, são 4 dias. Ontem já teve uma entrada, digamos assim, certo? O festival apresenta-se fundamentalmente de 4ª a sábado, digamos assim, tem 3 áreas de intervenção, as residências artísticas, como eu disse, já começaram. A questão das conferências internacionais, as conferências PROC, que este ano alargaram bastante porque têm 3 áreas temáticas, temos também porque o Westway Lab, neste momento, faz parte de um projeto europeu com mais 7 festivais à volta da Europa, o que vai beneficiar também os artistas nacionais, que querem circular a nível internacional. Vamos ter um festival com 28 concertos no total também, o que significa que, no fundo, esta procura e esta relação com a música está a crescer muito em Guimarães na primavera. Muito bem. O que acontece aqui é que temos, de alguma maneira, duas realidades muito distintas. Por um lado, o público geral com os tais concertos, que a maioria deles são de resto de entrada gratuita, alguns não são e tem que se comprar o bilhete, mas a maioria são, de facto, de entrada gratuita. E, portanto, temos, por um lado, um programa para o público geral, para os apreciadores de música, de uma forma menos erudita. E, por outro lado, temos aqui, de alguma forma, um laboratório, utilizando também aqui a terminologia do próprio festival, de pensar e refletir sobre a música nacional e internacional, com grandes especialistas e grandes pensadores nesta área também. Sem dúvida. É um festival que trabalha o setor da música independente, a nível nacional e internacional, também porque este setor tem crescido muito em Portugal. E é um conjunto de ferramentas que o festival, no fundo, disponibiliza para quem se interessa por este setor, que é um setor que está em crescimento e que está em expansão também a nível internacional. E que o festival, no fundo, agrega aqui todas as vertentes deste universo. E em Guimarães existe a possibilidade de, por um lado, mostrar trabalhos, mas, por outro, também discutir sobre o futuro, pensar sobre o futuro e perceber que caminhos é que nós queremos para os nossos artistas. E também, sobretudo, uma coisa importante que nós fomentamos muito, que é o criar pontos a nível internacional, a nível de contactos, e, sobretudo, a nível da promoção da cultura portuguesa além fronteiras. Já lá vamos saber quais são esses caminhos. A oposição que nos deu umas luzes. Antes disso, gostava de falar ali um bocadinho com o Walter, para nos falar um pouco de si e deste projeto que leva a Guimarães e, de alguma forma, a todo o país, esperemos nós. Sim. O projeto é o Lubos do Barro, que foi um desafio lançado pelo Festival e pelo Centro Cultural Vila Flor, em ser um projeto de criação. Uma coprodução sua com outra música. Exatamente. Ou seja, foi lançado e, então, uni as minhas forças ao André Barros, que também é um músico e artista que admiro muito. E ele disse-me o mesmo e eu acreditei. E, então, é um privilégio realmente existir um festival que proporciona este tipo de iniciativa e de impulso, com todas as condições, para a criação, que é isso que é importante. Falava aqui há pouco o Rui sobre as relações que se estabelecem também neste festival. De facto, é também, provavelmente, uma grande expectativa da tua parte, enquanto artista, essas relações, essas possibilidades de contactar com especialistas internacionais. Sim. Desta vez, como artista, eu já estive presente noutras edições sempre enquanto espectador. Posso dizer, isto já é repetido, que tem sido uma grande aprendizagem para mim. Porque, de facto, são mesmo muito interessantes e importantes este contacto, desde as conferências até as ligações com outros artistas e todos os interlocutores. E, desta vez, como artista, também farei parte da experiência com um projeto também novo a estrear, criado propositadamente para o festival. Estou super expectante. Falar um bocadinho do perfil desse teu projeto. Poderia fazer, mas gostava de guardar para a próxima sexta-feira. Mas posso dizer que é música clássica e é contemporânea e está repleto de Portugalidade. Ou seja, também está aqui, embora seja o festival com uma índole bastante internacional, também tenho essa ideia para mim, e penso também da parte da direção artística, em fazer que a língua portuguesa também percorra o seu caminho e que seja ouvida. E não sejam só os artistas nacionais, mas os artistas nacionais que cantem em português. Essa será uma prova de trabalho. Ora, Rui, de facto, isto é algo que sistematicamente ouvimos os artistas falar. Quem canta em português tem alguma dificuldade para entrar no mercado global. Não artistas que cantam em inglês. E há muitos artistas portugueses que o fazem com proveitos em inglês ou noutra língua em que conseguem implementar-se. Mas quem canta em português tem, de facto, mais alguma dificuldade em quebrar uma série de barreiras. E esse será também, provavelmente, um dos temas em análise. Sim, mas se é isso que nós estamos cá para combater. A prova é que este projeto, no fundo, simboliza, e também o próprio Manel Cruz, que é o nosso cabeça de cartaz, simboliza, no fundo, esse espírito independente e que a língua pode, de facto, atravessar fronteiras, mesmo que não percebamos, por vezes, o significado das palavras. Mas, na verdade, aquilo que o Walter diz é importante, que é a questão da nossa cultura contemporânea feita em Portugal e a forma como nós devemos defendê-la, defender o seu caráter. E a prova disso é que, no mesmo lugar, o ano passado, onde está o Walter este ano, o projeto de criação, que era o Quest com a Orquestra de Guimarães, acaba de ser lançado um álbum na Room 40 do Lawrence English. Ou seja, alguém que é altamente insuspeito, do ponto de vista do seu perfil a nível internacional, pegou no projeto de criação do Westway e decidiu assinar o disco. Portanto, nós estamos aqui, no fundo, para tratar do talento dos músicos, dar esse espaço e depois o resto acontecerá com normalidade. Eu acho que esta questão das pontes é, fundamentalmente, aproximar também o olhar dos agentes internacionais sobre o que aqui fazemos, aproximá-los e deixar... O resto corre de forma natural porque há essa qualidade do produto, digamos assim. Há uma questão que eu também gostava aqui de colocar antes de chegarmos ao fim da nossa conversa, que tem a ver com as editoras e com esta transformação brutal que o mundo vive, não só em relação à música, basta vermos aqui em relação à televisão. Hoje em dia, qualquer pessoa pode, com simples estrela nova, ganhar uma dimensão, às vezes maior do que aquilo que acontece nas televisões. Projetar isto e alterar este paradigma também para a música, será também significativo? Ou será também uma questão a ser discutida neste festival? Todas estas questões de transformação da indústria e dos nossos hábitos de consumo, da nossa relação com a cultura, estão patentes nos debates que fazemos nas conferências. Mas há aqui uma questão fundamental que é a inscrição do corpo no espaço. Nós podemos desmaterializar a música, mas o nosso encontro com essa música e com uns com os outros é fundamental. E este também é um apelo que o festival faz, é que nós podemos, de facto, conduzir percursos à distância, mas, na verdade, esta energia de estarmos uns com os outros e de batermos em tempo real aquilo que é o curso das transformações que esta indústria sofre, é muito mais efetivo. Portanto, diria que esta questão de estarmos uns com os outros também é fundamental, apesar desta virtualidade toda da transformação da indústria. Sente-se isto também, Valter, desta importância deste contato direto, apesar deste mundo estar ao mesmo tempo cada vez mais legalizado. Eu ainda sou da geração antiga, que gosta disso, eu sou também adepto dos meios de comunicação, dos novos meios tecnológicos, mas não há nada que substitua esta relação pessoal. E a prova é que os concertos têm crescido também, que era em dimensão de pessoas, porque há essa necessidade de o contato ao mesmo tempo. Sim, mas a própria relação entre esses interlocutores, entre os profissionais da indústria, entre os artistas, que não se faz só através das redes sociais ou do endereço, ou do e-mail, a circunstância e este festival torna isso bastante familiar e aproximado e faz com que se proporcione de outra maneira este contato. Acho que é totalmente válido. Muito bem, 11 a 14 de Abril, todos aqueles que são amantes da música, de uma forma mais ou menos especializada, têm encontro marcado, então, no Centro Cultural Vila-Fedor e noutros espaços, certo? Sim, vamos ter os sítios showcase durante a tarde de sábado, que são de entrada gratuita em vários espaços da cidade, portanto, há muito para ver, é também um festival de roteiro, que há aqui o convite para descobrir em Guimarães, muitas coisas boas para se ver. Com certeza que sim, foi um gosto estar com os dois. Muito obrigada e votos de muito sucesso para esta quinta edição. Obrigada.